Eu já acordo com o Enid Ai gente, pera Meu Deus, preciso respirar, calma Olá amigos, sejam mais que não Bem-vindos ao meu canal Bom dia gente São acho que 6 e 20 Normalmente acordo, 6 e 20, 6 e meia Porque eu não tenho muito o que fazer Porém como hoje eu queria gravar E o meu raciocínio de manhã é muito lento Porque eu não falo de manhã Até porque só tô acordada em casa Não que eu não fale sozinha, né Mas de manhã, tipo, é um momento ali de silêncio, entendeu Mas hoje eu tô aqui Tagarelando logo cedo Eu faço muita coisa antes de ir pra escola Normalmente Tem dias que eu só levanto Troco de roupa Escovo o dente e vou Porque Tem dias assim que eu tô Só o pó da gaita, entendeu Mas hoje eu vou fazer algo mais Pra vocês verem bem Tipo Enfim Antes eu queria desejar uma feliz Páscoa E dizer que eu ganhei vários chocolatinhos O pão da minha barra de chocolate favorita Que é diamante negro E caixas de bombom Eita, tá faltando uma Eu acho que eu devo ter deixado lá no quarto da minha mãe E da minha avó Eu vou ligar a luz aqui, gente Pra melhorar na qualidade do vídeo Nossa, gente Meu brilho foi de Zero a cem Literalmente Hoje era um dia que eu facilmente faria a chapinha no meu cabelo Porque ele tá muito ruinzinho Tipo Eu tô sentindo, sabe Porque eu não lavei ontem Eu acho que eu deveria ter lavado Mas tava muito tarde Na hora que eu fui tomar banho Então vai ter que ser assim mesmo Porque a chapinha tá no quarto da minha tia E eu não vou acordar ela, né Gente, olha como está o dia Clareou A hora que eu levantei era seis horas Aí tava meio escuro ainda Mas agora já tá clarinho O look de hoje vai ser uniforme Nem tem o que mostrar É isso aqui, gente Uma blusinha por baixo que tá frio E eu vou colocar meu moletom por cima, né Obviamente E o meu moletom é muito lindo Vocês já devem estar cansados de ver Pera aí Gente, olha isso Olha como é lindo Ele é bem quentinho Ai, eu amo Em tênis eu vou colocar esse aqui Porque o meu branco tá pra lavar Inclusive eu tenho que tirar ele lá de fora Porque acho que ontem ele já tava seco E eu esqueci de tirar Que eu deixei secando lá fora no sol mesmo Enfim, eu tava de meia Porque eu normalmente dormo com meia Porque eu tenho um negócio Que parece que se eu dormir sem meia É a mesma coisa que eu dormir com o pé descoberto A não ser que esteja muito calor E aí eu perdi minha meia No meio da descoberta E eu dormi com a minha avó Eu tô com brice De ela procurar minha meia Aí vocês vão me perguntar Por que eu dormi com a minha avó E então vem umas coisas Umas coisas que me... É que quando eu vejo alguma coisa que me dá medo Tipo um filme encerrou É um vídeo Eu não consigo dormir Então eu fui dormir com ela E é sobre O montanha era Páscoa Eu ganhei uma das coisas que eu mais amo na vida Nutella Eu vou fazer um pão com Nutella pra mim na sanduicheira E é isso Vou mostrar pra vocês Só que eu não vou poder falar Porque tem visita dormindo na sala E a sala e a cozinha juntos Então Vocês vão ver Vai dar pra entender É só colocar o pulmoço no vestígio Gente, olha a lua Caralho, que massa Vou comer agora Olha que delícia Só fiz metade Porque eu não tenho fome de manhã Na verdade Normalmente eu nem como Mas hoje eu vou comer Porque eu tô gravando E aí Me deu vontade de comer Desse escova de dente O que é isso? O que é isso? Gente, eu não lembro o que a Aos tem hoje, então eu vou levar todos os cadernos porque eu acho que eu realmente vou precisar de todos. E meus cadernos são muito lindos, né? Meu Deus. Deixa eu pegar uma estúdio. Eu até ia passar alguma coisa na cara, tipo um corretivo ou algo. No começo de onde eu passava, mas é porque eu tinha tempo, agora eu já tô atrasada. Preciso pegar o ônibus, eu ia até. Mas aí eu vou de ônibus porque minha mãe tinha dinheiro. Porque minha mãe inteira, ou comigo, tinha umas moedas ali. Nossa, tinha mais cinquenta centavos aqui. Enfim. É isso, gente. Ah, eu vou passar isso aqui, ó. Pra... Por causa do frio, né? Nem tá tanto frio que vai sair sol. Mas enfim. E esse creminho na mão que eu sempre passo. E é isso. Aí eu vou. Atacou a Renita, gente. A Renita de milhões da gata. A Renita ainda não parou. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Ative o sininho das notificações, pra vocês não perderem nenhuma novidade. Me sigam no Instagram, TikTok, que é o mesmo arroba. Em breve eu vou trazer o vídeo que vocês estão me pedindo do vlog na escola. Meus amigos, assim, vão amar, certeza. Ai, ai. E é isso, gente. Beijão. Tem vídeo toda semana aqui no canal. E fui. Ai, ai.